É isso aí galera, bem vindos a continuação de Tomb Raider Underworld Acho que eu tenho que pular ali Ou será que dá pra subir por aqui? Bora Isso Agora vamos subindo Só colocar pra cima já é o suficiente, não precisa apertar X Beleza, é pra usar adrenalina pra dar dano de extra Beleza Bom, tem uns caras ali do lado, mas tem um negócio aqui que eu tenho que pegar Será que eu consigo mirar neles? Cadê o cara que tava aqui em baixo? Tá chato aqui Pô, eu não consigo fazer milha Capalha Ela tá vindo pra cá, a gente chegou pra lá Vamos ver o que mais que tem por aqui É importante ver tudo antes de sair ou ir pra algum outro lugar Não, provavelmente vai ter que matar aqueles caras ali Vou tentar fazer isso do jeito mais seguro possível Vou tentar fazer isso do jeito mais seguro possível Porque aqui ele já faz a mira Vamos ver se a gente pode coletar alguma coisa ali com ele Ah tá, não, não dá pra coletar nada Não posso pegar isso aqui também Aqui, você... Não foge não Tá fugindo, ó Fugindo de uma mulher Não tem vergonha na sua cara, não Eita, tem outro aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu não sei onde pegar mais munição Bom, acho que os daqui eu já matei Estão ali em cima Mas eu vou por aqui Porque de repente tem alguma coisa que eu posso pegar Que eu não peguei ainda E eu tenho que tomar cuidado com aquele cara ali de cima Porque ele não me vê Então se ele me vê Eu tenho que ter uma mira muito boa pra chegar lá nele Antes dele conseguir reagir Então eu tiro de longe Eu acho que eu matei Será que eu subo por aqui? Eu vou olhar lá do outro lado primeiro Tem que ver dos dois lados Ver o que que tem pra gente acionar, entrar Aqui eu não posso acionar nada Aqui eu não entro Deixa eu ver Aqui também não tem nada Não tem nada Inicialmente por baixo Não Então deve ser lá por aquele lado mesmo Tem mais uma porta aqui que eu não li ainda Olha, cara Não tem que ter essa entrada Bom galera, é só ir subindo nos containers E dá pra chegar aqui em cima Vamos ver se eu consigo pular pro outro lado Beleza Cheguei aqui, mais um item E no próximo vídeo a gente continua galera Obrigado a todos por terem assistido Se inscreve aí no canal pra acompanhar a série completa São vídeos novos todos os dias Obrigado, valeu